Ele não tá banindo, quem ainda sabe? Se eu mandar 10, ele vai me banir? Ele tá banindo quem dá 5 ou mais? O mount... Como é que eu falo que foi meu primo? Mano, pode nem apoiar os amigos, mas... Meu primo tava no PC aqui... Mano, me desbane que eu mando mais 10! Meu primo tava no PC... Moderação abusiva... Não sei nada demais, dá de um C... Um B vai, um B, um B, um B... Dá mais? Não! 790 reais, chat! Eu vou mandar pra ele no zap antes... Mano, me desculpa... Vou ter que fazer isso... Tem uma leve pela madrugada ainda, rapaziada... Tem uma leve pela madrugada pela frente... Ah, mano, 800 conto não precisava, né? Olha o tempo subindo! Ai, que lindo! Quem que desbaniu a mão? Não! Ah, mano...